Fala aí meninas, fala aí meninas do canal Alip Gamer, ou também quem conhece aí pelo canal Gamer Play The Night Estamos aqui agora com o primeiro episódio da nossa série Minecraft, né? É, repetindo aí que... deixa eu só deixar aqui, ó, boa, ajeitar aquela... ajeitar o rumo da câmera, né? É, vocês pediram muito o Minecraft Irmãos, né? Irmão, ele tá começando uma série lá no canal dele, e, né, ele não quis praticamente participar E, repetindo aí, né, que eu vou ter deixando um aviso aí bem pra vocês aí, né? Tem... tem uma pessoa aí, família, querendo derrubar o nosso canal, isso mesmo, né? Mas, né, quem é essa pessoa aí, Alip? Quem é essa pessoa aí, Gamer Play The Night? Velho, é um hater, né? Né, todos os haters querem derrubar canais que querem crescer ou, entendeu, como o meu, assim Querem... E... vamos ter começando aqui, né? Vamos ter falando mais da nossa série É, ele vai ser um modo de sobrevivência, né? Como vocês já podem ter vendo já Uh, pá, peraí Vai ser um modo de sobrevivência Bom Vamos ter investigando essa casa aqui Vai ser um modo de sobrevivência um pouco mais, entendeu, diferente Gente, repetindo que ele vai ter cinco episódios Cinco episódios se dá... É... se vocês estiverem gostando, entendeu? Deixa eu ter... Diminuindo aqui, ó Isso Olha assim, fica melhor Cavalinho aqui, ó Vamos ter investigando essa casa aqui pra ver se tem... Itens, né? Pra gente ter... Colecionando, né? Colecionando, não Pra gente ter pegando Su... Nossa, olha que mal educado Eu não entrei pela porta É, mais um aviso Família Se protejam aí desse... Vírus, né? Do coronavírus, por favor É... se previnem Passem álcool em gel Tudo que vocês forem fazer Fazem... é... Tomem muito cuidado, entendeu? Com... Esse vírus Que... Nossa, tá... Fizando uma pandemia muito... Muito ruim, né? Nossa, deixa eu tentar achar a porta aqui, velho Uma semana depois Tentar aqui achar um pouquinho Deixa eu aumentar o volume aqui junto com vocês Que aqui nós edita tudo junto, né? Aqui, ó Aí, tá bom assim já, né? Se vocês escutarem aí, né? Porque meu periquito tá piano Se vocês escutarem aí no fundo, aí Eu tentei gravar uma vez Minecraft aqui Repetindo que eu tô fazendo Pelo celular, tá? Pelo PC Deu errado As configurações e tudo Não consegui configurar Tô explorando aqui essa casa, ó Deixa eu ver Não, acho que não faz nada, não Nossa, porque eu tô usando uma... Careta pra... Não... Uh... Nossa Uma bolsa de tinta Tá bom Bem, eu entrei aqui pela cozinha Não tem absolutamente nada aqui Ai, ai Oh, eu sou burro, hein? Vamos lá Vamos pegar essa espada aqui de pedra E vamos... Vamos explorar ali do outro lado, né? Que é desse lado aqui, ó Que deve ter esqueleto Deve ter bastante Nossa, tá chegando todo lado assim Vou falar Tenho que falar um pouquinho mais assim Peraí Ah, velho Não Nossa Já tem um esqueleto ali Peraí 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 Não me pega Não Gente, já veio preparado já, hein? Olha lá o que tá acontecendo, família Olha aquilo ali, ó Cês tão vendo? Tentando... Opa Vem tranquilo Não, não Tem que usar a espada Não Não Aí Aí Não Usa Boa Olha aquela briga ali, velho Não Aquela flechinha ali dele vai dar ruim pra mim, hein? Peraí 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 Vou ter que fazer igual o Fortnite Ah, não Eu não tô Tô sem nada Não, não, não Sai Sai, sai, sai. É, tá atirando em mim. Pula, 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 pula. Não, não pula, meu Deus. Ah, picareta. Não é necessária pra isso, mas vai ter que ser. Nossa, não tá deixando passar. Passa, passa, passa. Ah, mas tu vai morrer. Não, eu vou morrer. Eu vou morrer, família. Ai. Não. Velho, foi por pouco, família. Sai daqui, creeper. Sai daqui. Não. Não. Corre. Olha só. Essa daqui é a casa amaldiçoada, velho. Só pode ser. Casa amaldiçoada, família. Nossa, não tô conseguindo correr. Fiquei travado. Nossa, deu muito susto. Não, velho. Vira. Isso. Vai que eles têm algum esconderijo. Não tem nada, velho. Eles vão me traçar. Eles vão me traçar, mano. Não, 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 não. Ah, e sobre essa série ter começando já, família, é porque... Tipo, a do The Lasts já tá quase terminando já a série. Vai ter a parte 9, deixa eu ver. Acho que até a 11 ela vai. A do The Lasts, tipo. Nossa, preciso... Não. Dominado, dominado meu território. É. Sai daqui, ela. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Dominado minha área. Não. Tem alguma coisa tirando de mim. Nossa, velho. Família, preciso... Deixa eu me levantar aqui. Aí. Oh, na moral. Lógico que eu tava... Preciso fazer uma... Ah, que flecha. Preciso fazer uma que flecha. Ó, aquela casa ali tá dominada. Não pode ser. O que eu faço? Tem que tomar cuidado. Eu tô aqui por fora. Tinha que ter ficado dentro da casa, hein. Tinha que ter ficado dentro da casa, hein. Nossa, velho. Na moral. Eu tenho que... Nossa, tem um Kuiper aqui, ó. Insano, não. Na água, velho. Epa. Não, 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 não. Ih, desfirmou tudo aqui. Pera aí. Pera aí. Vamos arrumar tudo aqui junto com vocês, família. Aqui a gente não deixa pra depois, não. Apertar aqui Start, ó. Como é que tá organizando aqui? Nossa, caiu tudo, velho. Ih, bagunçou tudo, família. Caiu a luz aqui. Tá caindo de novo. Isso. Você vai ter que deixar certinho, né, velho? Aí. Não. Sobrevivência, velho. Sobrevivendo uma noite, velho. Será que tem como matar esse daqui pelo... Ah, não, né. Se eu dar só uma nele, ele vai me... Nossa, o que tem ali? Tinha um baú aqui, eu nem percebi nada, velho. Uh, olha só, família. Nossa senhora, vem comigo. Vai, 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 vai. Vem comigo que eu ainda preciso me... Me proteger de tudo. Deixa eu colocar aqui rapidinho, ó. Nem tô prestando atenção se tem alguém perto de mim. Tá Nossa, eu preciso entrar lá na casa, hein Trocar de espada Vou ter pegado essa daqui, né Fica bem melhor Família, já vai se inscrever ali no canal, hein Se inscreve no canal aí, já deixa o seu like aí, ó Se inscreve aí Tive o sininho também pra você não ter perdido A espada de diamantes Ah, que foda, rapaz Olha, posso ter Entrando por ali, ó Tentando fazer uma estratégia Pra entrar numa casa Que eu não achei a porta Até agora, velho Esses biscoitos aqui Não vão ajudar um pouquinho na minha fome, né Mas é sempre bom comer Porquê tô Não, não vou matar você, pô Não, 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 não Não vou matar você, não Velho, deixa o que tava correndo Não, 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 não Ó, essa chuva aqui, hein Tô pegando chuva, velho Tô pegando chuva Tô pegando chuva Opa Luz show Puyol mansão Essa mansão aqui é do jogador Puyol Coloca, mas parece, velho Olha aqui o nome, ó Puyol Puyol mansão Tá, deixa eu soltar esse Essas coisas aqui Tá Peguei de novo Sai Fica aí Nossa, por onde que a gente teve? Não, velho A chave que eu Não, hein Ah, entrei na casa Entrei pelas partes dos fundos Ah, dá a cabeça, hein Aqui deve ter bicho, hein Ó Ó um Edmund aqui Vai fora, Edmund Ó, ele tá por ali, ó Ó as faisquinhas dele aqui, ó Casa aqui É a casa monstro Vai fora Não, peraí Aqui a gente já foi Repetindo que tem um Edmund Nessa casa Olha só O ponto da dificuldade, velho Tem um Edmund Tá, aqui a gente Aqui ao lado de fora Deixa eu ver se tem algum Essa aqui não é a minha propriedade Mas sai Eu vou te pegar, hein Não é mentira, eu não vou, não Não, eu vou encarar ele Vou encarar ele de igual pra igual, velho Nossa, olha lá Uuuuh Não, 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 não Olha só, velho Aqui embaixo Família Olha só, meu Nossa, que ótimo, velho Só preciso de uma estratégia pra entrar aqui, velho Só uma estratégia pra conseguir entrar aqui Tá, deixa eu só Tá Aí duas séries aqui no canal, tá Se vocês gostam aí das séries aqui do canal Alif Gamer, Game 3Droid Já se inscreva no canal e ative o sininho, ok Não, paria de ficar pedindo Vocês se inscreve aí Se Gostar aí Vocês se inscreve, melhor Deixa o like Se eu quebrar o vidro ali embaixo Com certeza A água vai entrar Então Espera aí Essa é uma estratégia muito Muito fácil Eu tenho coisas aqui, peraí, acho que eu tenho algum item aqui, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não, aqui tem um bloco de lápis azul aqui, porque eu tinha que ter jogado foda ainda, porque eu joguei foda, sai daqui, sai creeper, sai, não, vou fazer ele explodir, é, bobão, vamos lá, peraí, peraí, acho que esse aqui não tem como colocar aqui, né, não, não tem como colocar aqui, nossa, tem que fazer uma bagunceira, tô usando coisas que, tô usando itens aqui do Minecraft que não podem, desobedecendo de vez ali, aqui, velho, peraí, boa, só pra eu conseguir ali ver alguns itens que tem lá embaixo, olha só, vocês tão vendo ali, ó, bem ali, ó, não, tipo, velho, Nossa senhora, só vou aqui configurar aqui junto com vocês, família, é, deixa eu ver o, isso é o vídeo, posso ter aumentando mais? Eu vou ter aumentando aqui, um pouquinho mais aqui com vocês, ó, pra vocês terem, vamos ver aqui como que ficou, agora sim, hein, Mas não mudou nada, né, Nossa, não mudou absolutamente nada, quero deixar mais aproximado pra vocês, entendeu, deixar mais próximo, Deixa eu ver onde que é, toque, perfil, vídeo, Não é esse, né, campo de visão 60 graus, Ah, é esse aqui, vou te deixando diferenciado assim, isso, um pouquinho mais próximo, Agora sim, vamos ter, tentando aqui, ó, op, 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 Nossa, deu uma travada aqui, Não sei porque deu, deu lag, velho, tipo, não sei porque deu lag, Tá rodando de boa, Não, só cabeça, só pular Tá vendo aqui agora, ó, os itens que tem? Vamos ver, ó, disco de música, tá, disco de música, Nossa, tá meio quebrado esse disco aqui, hein, Tá meio quebrado, hein, produção Tá, ok Não, como que eu vou? Ah, nossa, tem uma porta aqui, eu ia quebrar tudo isso daqui, velho, Não, ia quebrar tudo isso aqui, só pra... Não, velho Não, tem uma porta aqui, só que eu não levo a nada essa porta aqui Tá, criação, mas tem um negócio aqui, eu quero entrar lá de baixo Não tem nenhum lugar Não, nenhum lugar, vou ter que quebrar tudo, velho É Vou ter que fazer tudo isso mesmo, família Vou ter que quebrar ali embaixo Vou ter que quebrar ali embaixo, mas eu não sei porque vou ter que quebrar ali embaixo Deixa eu ver Não tem lugar, vou ter que quebrar lá embaixo mesmo Vou ter que quebrar ali embaixo, velho, não Deixa eu analisar muito bem, não tem outra opção, né Não, vou ter que quebrar lá mesmo Eu não quero Não quero Não quero Ah, mas bom, família, tomara que vocês tenham gostado aí do primeiro episódio aí Da série Survival Minecraft E... Próximo episódio eu vou ter quebrando, né, aquela parte ali Pra explorar um pouquinho mais, entende? Pra explorar... Ai, tô me enrolando, nossa Pra explorar um pouquinho mais E... Nossa, que lá é um ovo de... Dragão Pra explorar um pouquinho mais, tá? E também tem a cabana aqui com esses... Monstros que tem do lado... Que tem... Em volta, velho, dessa casa E olha só, velho Eu nem reparei Esses... É óbvio que é de Edelman Olha só É a casa monstro É a casa monstro, família Isso deve ser, né? Tinha falado isso aí no começo do vídeo Mas valeu, família Tomado que vocês tenham gostado Um beijão, valeu E... É nóis Tchau, família Tchau, tchau Lembre-se Cuide bem aí desse vídeo aí que tá tendo No mundo inteiro Valeu